Estamos procurando um jeito de economizar um pouco no bolso também, né? Para que possa a gente fazer outra demanda aí, né? De alguma coisa, né? Então estamos aí hoje com esse posto aqui, né? Maravilhoso aqui, ó. O chato de água é muito gostoso, muito bonito. Acabou de estalar agora e está aí essa vazão de água é muito boa. Então a gente espera que a coisa, né? Da volta a frente, que vai estalar. Que chegue de tanto jato. É uma família aqui unida, né? Para... São eu e o irmão aqui, mais um irmão e o vizinho aqui. Outra água vai servir para três, quatro pessoas. Quatro famílias que estão necessitadas dessa água, entendeu? Agora, vamos, 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 vamos gastar só isso aí, só esse gasto e eu vou dar para a frente a sua alegria. Fazer o investimento, né? Não há muitas coisas, não importa. Estamos aí. Pois é, nós agradecemos, nós da Eressol, o Eressol, a equipe toda. Eressol Grudson, né? Com mais um sistema aqui na região de Barra.